Na vida a gente só aprende vivendo Pois foi vivendo que aprendi Então escuta só o que tenho pra te dizer Não é que eu queira ser o dono da verdade Mas se tu se acha no direito de brigar De escolha andar com alguém Pois pode se preparar porque ele tem todo direito também Isso serve pra mim, pra aquele, pra ele e pra você também Se tu quer respeito é melhor respeitar também Isso serve pra mim, pra aquele, pra ele e pra você também É por isso que eu digo que ninguém não é mais do que ninguém Todo mundo é igual O sangue que corre nas veias do branco É o mesmo que corre nas veias do negro também Se tu quer respeito é melhor respeitar também Isso serve pra mim, pra aquele, pra ele e pra você também É